Você acha um saco ter que localizar a sua cidade manualmente cada vez que abre um novo projeto no QGIS? E aí pessoal, tranquilo? Nessa aula vamos aprender a utilizar os favoritos espaciais que vão resolver esse probleminha que eu falei no início do vídeo. Você não vai precisar mais manualmente, toda vez que iniciar um novo projeto, ter que localizar a sua cidade, a sua região no mapa. Então para isso eu vou mostrar aqui com o mapa de fundo, mapa de fundo que eu já mostrei em outros vídeos aqui do canal, com o H100MG, é um complemento. Você vem aqui em Basemap, eu vou botar por exemplo o mapa de fundo do Google Maps. Beleza. E aqui basicamente você vai trabalhar aqui nessa opção de favoritos espaciais, nessa janelinha aqui chamada navegador. Se ela não estiver aparecendo, você clica com o botão direito aqui em alguma região e aqui clica ativar o painel navegador, que vai ficar com essa janelinha aqui. E ele fica aqui nesta opção favoritos espaciais. Se eu abrir aqui, vou ver a pasta de favoritos do usuário e marcadores do projeto. E eu tenho aqui alguns já pré-salvos, por exemplo, se eu der um duplo clique aqui em Fortaleza, ele vai aproximar para a região que já está salva. Mesma coisa para Salvador, São Paulo, Nordeste. Como é que a gente faz isso? Vamos lá, rapidinho. Você vai localizar a região que você quer, do seu projeto, da sua cidade, do seu país, seja o que for. E aqui vamos fazer um exemplo, por exemplo, com o Equador. Eu vou enquadrar aqui na minha tela. A área que eu quero que apareça sempre que eu der o duplo clique. E aqui eu clico com o botão direito em favoritos espaciais. E clico em novo marcador espacial. Vou escrever aqui um título chamado Equador. Grupo não precisa preencher. E aqui ele vai estar dizendo qual vai ser a extensão desse marcador. Você pode calcular a partir de uma camada. Ou seja, se você tiver uma camada com os limites do Equador, você pode selecionar a partir de uma camada. Você seleciona aqui a camada que você quer utilizar com os limites. Extensão da tela do mapa, basicamente, é o que já está atualmente. Que vai pegar toda essa área aqui, esses quatro pontos. Ou você pode desenhar na tela. Com isso, você arrasta aqui, clica e arrasta. E vai salvar, por exemplo, essa visualização. Você seleciona o sistema de referência de coordenadas, o SRC. Eu utilizo do projeto, aqui, o WGS84. Mas, você pode utilizar o que preferir aqui para a sua região. Seja cerca de 2000. Ou então, já projetado para a sua zona. Zona 24S, 23S. Mas, título de exemplo aqui, eu vou utilizar o que está no projeto. E aqui você pode salvar como favoritos do usuário ou do projeto. Eu vou salvar como do usuário. Clicar em salvar. E aqui, quando eu abrir novamente, vai estar aqui disponível. E quando eu der um duplo clique, ele vai aproximar para a região que eu desenhei. Você pode também clicar aqui com o botão direito. E clicar em mostrar gerenciador de favoritos espaciais. Com isso aqui, ele vai mostrar os seus favoritos. E você pode, por exemplo, clicar aqui nele. E nesta opção, você clicar em exportar. Vai abrir essa janelinha. Você pode salvar esse favorito espacial para ser aberto em outro computador. Então, se você quiser mostrar uma área da tela específica em outro computador, em outro projeto, para um colega de profissão seu, você salva. Aqui, por exemplo, como Equador. E no outro QGIS, você vem aqui, mesma opção, importar. E você importa o arquivo que você criou. E assim, você consegue fazer essa transição de favoritos espaciais. Beleza? Bem tranquilo, pessoal. E só lembrando também, se aqui ele fica salvo, eu vou abrir aqui, por exemplo, um novo projeto. Vou descartar as alterações. Vou adicionar novamente o SRC que eu estava utilizando. e o mapa de fundo novamente. E vou clicar aqui no Equador. Ele vai ficar salvo. Então, sempre que eu precisar agora trabalhar no Equador, em qualquer mapa, se eu der um duplo clique aqui, ele vai aproximar para a região que eu quero. Beleza? Isso aqui é uma mão na roda. Facilita muito o trabalho. Eu sei que muita gente tem dificuldade de localizar uma região no mapa. Isso pode ser um trabalho bem chatinho. Beleza? Espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve. E não deixe de acompanhar os vídeos aqui do canal. Estou sempre produzindo novos vídeos interessantes sobre QGIS. Beleza? Então, até o próximo vídeo.